E aí gente, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira e eu abri de acordar, agora 10 horas da manhã E eu separei umas coisas, umas ideias pra um low up Recentemente eu tô tentando, olha, tentando, tentando, tentando gente Melhorar um pouco minha alimentação Tentando! Tá, vocês... Eu tô bebendo mais água, eu tô tentando comer menos besteira, tomar menos refrigerante Eu tô muito a zero, sou viciada em um a zero E lá no low up tava dizendo assim Façam um café da manhã gostoso e não sei o quê Eu não costumo usinhar, vocês já sabem disso Eu acho que eu vou fazer uma, sei lá, uma usa básica Gente, não me coloque em situação constrangedora Eu vou fazer uma usa básica pra não tomar nada errado Eu ainda não sei, não tenho ideia da receita Eu vou fazer... E não vai ser uma receita, entendeu? Vai ser só uma cozinha... A fé da manhã Comprei essa máscara da Neutrogena pra fazer no rosto na etapa de Skin Air Comprei espirulina, isso é proteína, eu tomei Só olhei lá e vi que é proteína e falei, vou levar então, né Comprei morango, olha gente, morangitos Comprei banana Comprei mussarela e peito de peru, eu gosto bastante Eu sei que não é... Ai, nossa, super saudável, mas eu gosto Também comprei pão artesano integral A primeira coisa que eu vou fazer vai ser higienizar, cortar os morangos Deixar eles bem bonitinhos, bem prontinhos pra gente comer Não sei o que eu faço primeiro Tá, eu acho que eu vou fazer primeiro o milkshake milkshake Eu acho que eu vou fazer primeiro minha vitamina E aí meu esmulte e a chique, né, esmulte Depois eu faço meu pão, porque aí o pão fica mais fresquinho, né Gente, deixei duas bananas no ongelador Porque eu acho que vai ficar mais consistente a textura com a fruta ongelada Mas não ficou ongelada, porque só ficou 20 minutos Então vai faltar bem geladinha Nossa, tá achando horrível Eu tô com medo disso aí, ó É verde, verde bem escuro Deixar a minha vitamina verde Mas eu vou botar, porque é proteína Let's go Ai, ai, que delícia Que coisa mais saborosa Eu botei açúcar e gelo nisso daí Porque não tinha condições de beber sem açúcar E até ficou gostoso Olha, até minha boca tá verde Hummm Meu pão, meu pão, gente Delícia Antes de fazer minha... é Eu vou lavar a louça que eu fiz Porque a Márcia Sensitiva falou E os espíritos ficam tudo na louça, né Eu não quero deixar os espíritos ali na louça, não E também porque eu não consigo fazer as coisas de boa, tranquila Se tiver muita louça na pia Eu não fico mentalmente sã Então, eu fui lá na farmácia Na verdade, eu não ia comprar essa máscara Eu fui atrás de sabonete facial E o sabonete, ele acabou, gente Ele tem um tiinho Acabou Aí eu ia comprar o refil desse sabonete Mas eu não encontrei Não é a farmácia e vende o Biore Eu vou lavar meu rosto Eu acho que com esse sabonete Eu já tenho um pouquinho Eu tenho esse sabonete aí da Nina também Eu já tenho esse restinho Nossa, deve ter bem um restinho de nada Esse daí eu usei também O CeraVie Ah, gente Já sei Eu vou fazer Perfeito Eu vou lavar o meu rosto Com linsinho óleo da Biore E aí depois eu passo um sabonete Só pra fazer a double linsinho E essa máscara aí Eu só não comprei ela antes Eu acho ela ara Apesar dela ser ara Eu acho ela bem boa mesmo Vale o preço, entendeu Olha isso, gente Parece um alienígena Em mais de 10 minutos Eu simplesmente esqueci da vida É tão gostosa essa máscara de usar Ó, hidratou até o beijo da boneca Vou passar esse hidratante da Ressona Vou passar um pouquinho desse hidratante da Bioderma Hidrabio Vou passar o protetor solar da La Roche Gosto de passar ele com uma espondinha seca Porque eu acho que deixa a textura mais bonita Vou passar um corretivo Vou usar esse aqui da Ruby East's Under Eye Vou passar um hidratante da Nivea Vou usar esse blush aqui da Fenza Vou usar um pouquinho dessa lapiseira da Bruna Tavares É a BT Brown Shape Vou usar um pouquinho dessa máscara de cílios da Bruna Tavares É a BT Loo Slash Posso bastante dela Vou passar na minha boa também o Juicy Oil da Bruna Tavares Ele deixa um rosinha bem bonitinha Saí da academia Vamos levar pra Pilates Tô suando Tipo assim, hoje o tempo tá feio, mas tá alor, não tá alor? Nossa, tô alor É, nem porra que eu tô passando mal Vou chegar no Pilates, é o melhor levantamento É verdade Gente, eu tô numa plataforma vibratória Só que me dá uma olceira Sério Tudo começa a olçar Eu fui fazer lá uma escova E aí a mulher me convenceu a fazer uma hidratação Por quê? Porque era tipo R$55, o mesmo preço, a escova e a hidratação E eu nunca tinha ido nesse salão Foi o primeiro salão, assim, eu vi Achei esse salão em Santos Fui, era perto do meu Pilates Aí fiz essa hidratação e escova Gente, eu amei A mulher fez uma massagem, assim, ó Tipo, uma massagem muito gostosa Depois eu fui, fiz minhas unhas A minha maniura veio ir Eu estou me sentindo muito mais bonita Muito mais estata Nossa, a orelha do Andy Um beijo e tchau